Um Malvi Ehring Desarme, as melhores marcas do mercado. É claro que eu tô falando de Viste Outlet, agora chega pra cá porque tem promoção pra você, tá? Vamos falar das camisetas polos aqui, ó, com variedades de cores, sem bolso, R$ 28,99. Agora com bolso, R$ 36,99, é pra vocês meninos aproveitarem. Agora tem bermudas também, tá? Você quer passar aí o Natal divertido, ir pra praia, ir pro sítio aí bem arrumado? Olha só, tem xadrez, tem camuflada, tem variedade, como eu disse. A partir de quanto? R$ 39,99. Você vai usar com camiseta básica, principalmente a branca agora no Réveillon. Tem também camisetas básicas Ehring a partir de R$ 19,99. Agora a loja tá linda e cheia de coisas bonitas, pras meninas chegaram bolsas com variedades, tá? E tem vestido, tem moda feminina, hoje não dá tempo de falar, mas olha, tem muita coisa bacana, tá? Timóteo Penteado, número 11, estacionamento na porta e toda a comodidade pra você. O pagamento facilitado e você pode pagar em até oito vezes, dependendo do valor da compra. Então não perde tempo e corre pra cá, porque eu tô falando de vestir a estilete aqui no Shopping pra você. Corre!